Oi, sou a Laura Maia, tudo bem? Hoje eu desafio você a quando seus filhos voltarem da escola, você vai perguntar como foi o dia de aula deles. Seja se for perguntar sobre a aula, o que eles aprenderam, ou com quais amigos eles brincaram, ou o que eles fizeram de melhor na sala de aula, mas você vai perguntar como foi o dia de aula deles. Isso porque, além de você passar um bom tempo com eles, você vai descobrir como foi o dia deles, se aconteceu algo de ruim ou de bom, e ele e as suas crianças vão perceber que você está interessado por elas, que você quer saber e cuidar bem delas. Então, você aceita o meu desafio? O desafio é você fazer isso hoje. Te vejo aqui amanhã para o próximo desafio. Acredito em você. Amém.